Nove principais dúvidas sobre natação para bebês. Bom, terceira questão que eu trago para as nossas dúvidas aqui. Na água, a relação entre mãe, pai e filho se estreita? Olha, muito, muito bem observado. Nós temos aqui muitos indicativos de que com essa proximidade da mãe, ele já está mais em contato com a mãe, então, com certeza, essa relação entre pai e mãe se estreita durante as aulas. Pena que alguns pais não têm tempo suficiente para estar vivenciando todas as propostas com os seus filhos. Ou seja, levar na natação duas, três, quatro vezes, ou que não seja na aula de natação, mas que seja fora, que seja na piscina, que seja no mar, que seja fora do contexto aula, ou seja, é obrigatório ir para o horário ali. É legal, que força também, mas essa relação entre a mãe, a amamentação, se puder amamentar durante a aula, esse resgate de estar na água, e se o pai puder estar junto, a gente até coloca no curso, o pai estando junto seria o ideal. Pai e mãe. Por muitas vezes eu vi nas minhas aulas o pai sendo mais competitivo do que os outros pais em termos de olha o que o meu filho está fazendo. E a mãe mesmo, talvez juntar esses dois comportamentos na aula seria de grande revalia, seria bem interessante. Então, eu colocaria assim o pai e a mãe juntos na mesma aula. Amém. Amém. Amém.